Hoje eu vou ensinar vocês a fazer ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa hoje em dia tá meio caro, então eu vou ensinar vocês como fazer, como que eu faço, o meu jeito de fazer aqui em casa. Pra você fazer, você vai ter que ter a forminha. Essa forminha aqui é baratinha, você paga acho que no máximo, no máximo uns 5 reais. Tá vendo isso daqui? Tem a carinha do peso, essas coisas. A gente vai começar fazendo recheio, então é bom você ter uma panela grossa, tá vendo? Pra cozinhar o recheio. Você tem que comprar o chocolate, né? O chocolate eu compro dessa marca aqui da Toró, que é a mais barata. Custa mais ou menos de 20 a 25 reais um quilo e rende bastante. Você vai precisar do leite condensado e do creme de leite, não precisa ser leite moça, qualquer um você já serve. Margarina, leite em pó e coco calado. Depois que você põe o leite condensado, você põe o creme de leite. Você pode tacar coco calado, eu gosto de colocar bastante coco calado, então eu vou colocar esses dois recheios de pacotinho que eu tenho. Ô meu Deus, não acaba não. Aqui. E um pouquinho de leite em pó. Agora você vai pôr mais ou menos um tanto assim, ó, na galinha. Vai mexer, misturar tudo isso daqui, né? E vai levar no fogo. O bom de colocar o coco calado é que ele cozinhe mais rápido, porque ele já fica meio grosso. Só por causa de ter posto o coco calado. Então você não gasta tanto gás. Ó, você coloca no fogo, aí depois, porque você já misturou tudo. Aí você vai mexer sem parar, você não para de mexer em nenhuma hora, até dar o pano. Ó, muita gente fala que você tem que fazer no fogo baixo. Eu faço no fogo alto, se você fazer no fogo alto sempre mexendo, não tem erro, tá vendo? Aí quando tiver mais ou menos assim, é porque já tá no ponto, já dá pra você apagar. E você põe numa outra tigela pra esfriar. Ó, revira, tá vendo? Numa travessa. Uh! E espalha pra ele esfriar. Você tem que esperar esfriar. Normalmente eu ponho o ventilador em cima, aí na hora esfria. Agora, gente, ó, vou ensinar a vocês como que não é pra esfriar, né? Pega o ventilador, liga no máximo. Pera aí que você tem que levar o ventilador. E fique fazendo assim, até esfriar o recheio, pra esfriar mais rápido, pra você poder fazer o seu ovo. Ó, gente, fizemos a gambiarra aqui, tá vendo? Pra esfriando o recheio, enquanto a gente vai fazer o chocolate. Agora, a gente vai derreter o chocolate em banho-maria. Pra quem não sabe banho-maria, você vai pegar uma panela, vai colocar um tanto d'água. Mostra aqui, gente, que eu vou tirar d'água. E você vai pôr no fogo. Então, você vai pegar aqui, vai colocar aqui no fogo. Acendeu, vai começar a ferver a água. Ferver na água, você vai pegar uma leiteira, pode ser dela minha. Turma, tá em vidro, mas eu não gosto de fazer em vidro. Vai pegar uma certa quantidade de chocolate. Ó, um tantinho assim. Põe o dentro da leiteira. Quando essa canela aqui estiver servendo, você vai pôr e ele vai começar a derreter em banho-maria. Ó, gente, o nosso recheio, ele já tá, tá vendo? Ó, a consistência que fica. Eu gosto do coco, porque ele firma. Então, não precisa ficar muito tempo no fogo, que nem eu falei. Tá vendo? Ficou bem grossinho. Ó, gente, quando chega, fica lisinho assim, ó, é porque já tá derretido. Aí vocês pegam, colocam no gelo e dá mais uma mexidinha pra dar o choque térmico. Tá vendo? Só uma mexidinha assim já tá bom. Aí você pega, tá vendo? Aí você despeja uma quantidade assim na forma. Tá vendo? Então, eu vou fazer os dois lados. Despeja assim na quantidade e você espalha. Já não é só você ir colocando assim, ó. Eu normalmente, eu gosto de fazer com a forma normal mesmo. Essa de coelhinho, porque a orelha, ela dificulta um pouco. Então, se você tá aprendendo a fazer agora, faça com a forma mais sem detalhe. Tá vendo? Você vai passando assim até ficar por completo. Aí você deixando assim desse jeito, você vai levar no congelador e vai deixar por uns dois minutos. Ó, a gente vai pegar e vai misturar um pouco de chocolate no recheio. Tá? Vai dar tipo um... Como que eu posso falar? Fica tipo um flocos. Tá vendo? Fica muito gostoso. Eu gosto de fazer com esse recheio aqui, ó. Daí fica desse jeito. Ó, gente. Passou uns dois minutinhos. Eu tirei do congelador e passei mais uma camadinha aonde eu achei que ficou fino. Agora que eu deixei tudo meio grossinho, eu vou levar pro congelador de novo. E dois minutinhos e já tá pronto. Esse daqui foi um ovo de colher que eu fiz pra minha namorada. Eu vou dar pra ele amanhã. Aí, ó. Eu fiz desse jeito. Essa embalagem, acho que dá pra vocês comprar em loja de... Que vende embalagem, essas coisas. E eu vou ensinar pra vocês a fazer um ovo aberto, assim, de colher. E um ovo fechado também. Gente, o ovo já gelou. Tá vendo? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês como que é fácil desenformar. Não precisa, ó. Peguei uma tijola. Virei. Desenformou. Tá vendo? Já sai. Com a cara do coelho. Ó, gente. Um ovo eu vou fazer com a casquinha. E o outro ovo eu vou fazer de colher pra vocês aprenderem a fazer os dois. Tirou da geladeira? Pega o recheio. Às vezes, quanto mais mole o recheio, mais fácil. Porque fica mais difícil de manusear o recheio, quanto mais duro. Mas eu gosto do recheio mais durinho. Ó, ponho. Põe mais o corpo aqui. Tá vendo? Um pouco. E você vai espalhar. Eu não vou colocar na orelha. Na orelha eu só vou deixar o chocolate, porque a orelha é fininha. Então pode quebrar depois e daí pode ficar feio. Tenho um pedacinho aqui. Tá vendo? Esse vai ser o outro que a gente fechar. Esse daqui vai ser o outro de colher. Então você tem que fazer um pouquinho mais bonito, né? Com um pouquinho mais de recheio. Um pouquinho mais caprichado, né? Então, esse daqui é um pouquinho mais complicadinho de fazer. Mas também não é um bicho de certa cabeça. Pegou. Ó. Vai pôr. Vocês conseguem ver que a consistência aqui do brigadeiro, mesmo com... Se você quiser, você pode pôr duas latinhas de creme de leite, que dá do mesmo jeito. E uma de leite condensado. Que você vai apoiando. Bom, é que você pode fazer do jeito que você quiser. E quantos você quiser. Se você quiser, essa daqui é a forminha mais grande. Eu não sei de quantas gramas ela é. Se ela é de... Quatrocentas gramas. Não sei quantas gramas ela é. Mas você pode comprar uma forma menor, que daí vai render maior. Agora a gente vai fechar esse ovo aqui, ó. Você pega o chocolate derretido. E você vai passando assim, ó. Tá vendo? Passou. Fechou. Escondeu o recheio. Encostou aqui na beiradinha. Só levar pra geladeira. E já tá ótimo. Tá vendo? Tendo assim desse jeito, pronto. Já tá show de bola. Ó. Agora pra fazer as bolinhas que ficam bonitinhas em cima. Eu vou pegar um pouco de leite em pó. Vou ponhar aqui junto com isso daqui. E vou misturar. Pra ele ficar bem duro pra fazer a bolinha. Por causa que normalmente o ponto de enrolar é o brigadeiro sem o creme de leite. Mas só um pouquinho de leite em pó, ó. Já deixa num ponto bem certo que dá pra você fazer as bolinhas. Então vai melar a mão um pouquinho com... Com manteiga, né? Margarina. Pega aqui, ó. Um pouquinho de leite em pó. Enrolou. Tá vendo? Você pode polvilhar ou no coisa ou no leite em pó mesmo. Tá vendo? A gente passa pro leite em pó. Um pouquinho de leite em pó. Dá uma enroladinha. Já tá ótimo pra pôr em cima do ovo. Aí eu vou fazer acho que umas quatro bolinhas por aí. Mais ou menos. Pra gente pôr em cima. Gente, ó. Caiu um pouquinho de gelo em cima, mas não tem problema. Tá vendo? Aí você vai virar. Eu vou pegar outra. Põe o outro. Virou. Caiu. Esse daqui que é o de colher, a gente vai pôr numa forminha. Tá vendo? Bonitinha. Pra gente poder enfeitar. Esse daqui, ó. Ele já tá pronto. Se você quiser, né? Coisar. Se você quiser fechar ele, você faz outra dele e depois você cola. Aí fica o coelhinho certinho. Tá vendo? Mas no caso a gente vai deixar só desse jeito. E me burla no papel do mim, põe na geladeira. Você come só quando você quiser. Agora a gente vai feitar esse daqui. Coloquei o ovo aqui. Coloquei um pouquinho mais de recheio. Aí eu vou pegar e vou fazer uns riscos assim, ó. De chocolate. Com a colher mesmo que você consegue fazer. Se você pegar, ó. E rabo esse caninho. É só ter fé que vai ficar bom, gente. No começo parece que vai dar errado, né? E no final você vê que dá certo. Pegou. Põe um pouco aqui. Dá uma enfeitada. Tá? Ó. Agora, eu vou pegar as bolinhas. Tá vendo? Vou colocar. Deixa eu ver que jeito que eu posso colocar. Colocar no meio mesmo. Assim, ó. Vai colocando. Eu fiz cinco bolinhas, mas eu acho que eu vou colocar só quatro. Porque não vai caber a quinta. Como a gente consegue ver. Tá vendo? Arruma bem certinho. Não tá um dos ovos mais bonitos que eu já vi na vida. Mas, assim. Tá interessante. A gente... Essas horas é a hora de brincar, gente. A gente vai inventando o que que dá na cabeça. Tá vendo? Tô tacando um leite em pó aqui. Pra ver se... Fica um pouco menos feio. Que essa. E... Sem medo de fazer alguma coisa. Vou pôr um. Não ficou muito legal essa cobrinha que eu fiz, mas... Vocês entenderam o que eu tentei passar. Tenta dar uns rabisquinhos aqui em cima. Gente, esse foi o resultado do nosso ovo. Não ficou. O ovo daqueles. Não é assim. Se dá pra uma criança, tá ótimo de bando. E você vai aqui... Ó, vou mostrar pra vocês como que fica o brigadeiro por dentro. Tá vendo? Esse daqui vai ser o recheio nosso ovo. Se você cortar o ovo, vai tá desse jeito dentro. Eu vou cortar esse ovo aqui pra mostrar pra vocês como que ele fica. Ó, gente. Eu vou cortar o ovo pra vocês como que fica. Tá vendo? Ele fica desse jeito. O recheio dentro. Tá vendo? Você passa a dar de presente pra uma criança. Essas coisas... É ótimo. Tá vendo? Ainda tem uns pedacinhos de chocolate no meio. E você pode fazer de outro sabor. Você pode fazer de maracujá. Você pode fazer de limão. Você pode fazer de brigadeiro. Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu gosto de colocar o coco porque, ó... O recheio, ele fica bem grossinho. Tá vendo? Você dá um bocado, ó... Ele tem a consistência. Ele não escorre. Então, gente... Esse é o dos ovos de hoje. Esse foi o nosso ovo de colher. Ó, se você pegar ele aqui, ó... Você consegue ver ainda o rosto do coelho. Tá vendo? E esse foi o nosso ovo. Esse daqui é ótimo pra você fazer. Depois você embrulha com papel hino. Você pode guardar na geladeira. Dura dias e dias. Esse daqui você pode guardar na caixinha. Assim, desse jeito mesmo que tá. E tá ótimo. Então, é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se inscreve no canal. Se der pra seguir a gente nas outras redes sociais, também ajuda. E é isso, gente. Se vocês quiserem que eu faça mais coisa, ensino mais coisa, deixa aí nos comentários. E me dá like se vocês gostarem. Se não gostarem... Eu vou botar ali.